Bem-vindos a mais uma validação, hoje a gente vai estar avaliando a unidade 2, nosso aluno da U5, nosso aluno 07, e a gente vai iniciar lá no spider direto, lembrando que essa unidade é a unidade de cronograma, onde a gente faz estimativa de tempo e duração dentro das nossas atividades, dentro do nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que verificar, esse projeto foi atualizado. A validação tinha um erro aqui no arquivo do Lucino, ele não tinha salvo como uma nova versão. Vou até explicar isso sobre porque isso é importante, abrir o arquivo dele aqui. Vamos lá, a gente vai abrir aqui, eu vou abrir os dois arquivos, deixa eu só abrir o outro aqui, quero abrir o outro, para mostrar para vocês que ele fez, eu estava falando com ele, e não tem diferença entre, diferença de salvamento entre um e outro. A princípio, nesse módulo aqui, a gente não vai ver isso nesse momento, mas isso é importante para vocês aprenderem para levar para as próximas rodadas do curso. Por que a gente manda salvar uma versão diferente da outra, né, uma diversão diferente da outra? Vamos supor aqui, por exemplo, eu vou simular aqui, deixa eu só pegar o início e fim, deixa eu só botar aqui no módulo cronograma, cadê a estrutura do EAP, o EAP é de construção, acho que essa daqui, não está faltando um arquivo, de repente ele é de projeto, tá, cadê o EAP de cronograma? O início de atividades cronogramas, tá, não tem aqui certinho, mas eu vou botar aqui, início, e start, e start, e start, quero só dois tempos, start, finish, e duration, quero duration day, e start, ok, beleza, esse é um, suponhamos, né, que nesse aqui, né, vou apagar esses outros campos aqui, só para a gente fazer de exemplo, né, a gente tem essa duração, atente-se aqui, alterando aqui, vamos botar aqui, que essa atividade, por exemplo, vamos jogar bem alto, vai ser para 150 dias, vou mandar calcular o cronograma, ele vai agora para 16 de 2026, 21, né, 16 de 2024, beleza, vou salvar, eu posso salvar, vou salvar na minha área aqui, vou salvar como, escolher uma área qualquer minha aqui, tá, vou salvar aqui, vou salvar como 1, agora, eu vou abrir aqui o 2, abri o 2, né, vamos botar no mesmo módulo, para a gente não ter diferença, para a gente ver as mesmas coisas, vou apagar aqui, porque ela mostra só a nível de curiosidade, né, de, o porquê das versões, e entender o porquê das versões, start, finish, e duration, 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 day, né, duration, 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 esse aqui, tá com o original dele, então tá terminando dia 26, se fosse, né, se eu precisasse aqui, eu vou puxar agora a linha de base, né, que é o final da linha de base, né, da baseline, slow, e aqui, start, da baseline, e a duration, day, duration, day, da baseline, beleza, percebam que tá vazio, que ainda a gente não fez a comparação com a linha de base, eu vou vir aqui agora, vou preparar, tá, linha de base que eu quero, vou lá na minha pasta, que tá aqui, né, o projeto dele tá aqui, salvei como minha linha de base, e agora eu vou fazer uma comparação aqui, de view, não, comparison, baseline, com baseline, configurar aqui, vou fazer uma configuração rápida aqui, de, tudo, vamos dizer que eu quero comparar tudo que tá entre um projeto e outro, componente de custo, ele já começou a fazer os componentes de custo, né, que ele não tá na parte, tá, beleza, então, vou mandar agora comparar com a linha de base, comparou, comparou, e agora ele me trouxe a comparação, agora eu quero a diferença de duração, diferença com a linha de base, e aí ele me dá, percebam que eu consigo visualizar agora aqui, nessa atividade aqui, que a gente aumentou lá na linha de base pra 150, né, naquele projeto, que a gente consegue comparar aqui, ó, vou até deixar uma do latinho da outra, né, em relação pra cá, que eu antecipei essa atividade, né, que é menos 45 dias, eu antecipei, em 45 dias, essa atividade, ó, a gente agora consegue analisar, né, o que que a gente fez no modelo 1 e o modelo 2, né, vamos supor que essa atividade eu tivesse lançado, ou tivesse feito um planejamento de 150 dias, e trouxe ela mais pra frente, planta 5 dias, então, assim, eu consegui analisar o que que aconteceu, né, nesse módulo, a gente não vai tá fazendo isso, não vai tá fazendo a comparação ainda, mas é importante que a gente salve todo o histórico de modificações do projeto, né, lembrando que, por exemplo, a gente tá simulando aqui, né, um ambiente corporativo, então, por exemplo, vai ter muita gente trabalhando, então, por exemplo, se eu faço uma alteração aqui no pavimento 1, né, e não salvo esse histórico de modificações, isso pode me causar problemas depois, né, vamos supor num ambiente real, numa atividade real, o que aconteceu comigo, eu fiz uma alteração, deu 2 milhões de diferença, se eu tivesse salvo em cima do projeto que eu tinha feito, eu não saberia responder ao meu chefe o que aconteceu pra aquela diferença de 2 milhões, como eu havia salvo uma versão nova a cada modificação, porque era costume, né, e era um padrão de organização entre a gente, como eu trabalhava com um portfólio, né, uma diferença que a gente tinha, é que toda vez que a gente ia trabalhar no arquivo, a gente gerava uma versão nova pra aquele dia, aí vinha aqui, né, aquele registro que o Marco estava falando com vocês, de propriedade, aí, por exemplo, versão, eu sempre fazia assim, né, que é Israel, versão, aí botava a versão, né, 002, né, cronograma, por exemplo, no dia seguinte, Israel, 003, alocação de recurso, ou seja, quem abriu o documento, quem abriu o cronograma, vai entender o que cada versão significa, o que cada um está apontando, isso aqui parece ser trivial, mas é de suma importância pra uma organização, assim, em um projeto de ampla complexidade, né, e um trabalho em equipe de maior valor, e um trabalho maior agregado, a gente sempre anotar o histórico de versões, principalmente aqui, o Spider permite, né, a gente fazer as anotações, colocar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, né, e o que a gente está apontando naquele módulo, né, por exemplo, aqui, o módulo de visualização, assim, não vai interferir muito, mas se eu mudar, por exemplo, um campo de nome, eu mudar uma posição, criar alguma coisa diferente, né, é sempre bom alguma modificação de estrutura da EAP, por exemplo, ah, eu criei, assim, eu modifiquei, não vai ter mais bloco F, agora vai ser bloco pipiu, né, como o Marcos gosta, Marcos gosta de falar que é pipiu, né, o bloco pipiu e o bloco flagiola, então, assim, eu mudei toda a estrutura organizacional, isso pode ser um impacto dentro do meu contrato de trabalho, ou da minha proposta de trabalho, então, o bloco pipiu, agora eu tenho que referenciar o que significa isso, a partir da versão 5, esse bloco F passa a ser o bloco pipiu, né, o bloco H, bloco qualquer coisa, que vai identificar para a gente como planejadores e como organização, como funcionaria, né, um histórico de versões, para que quando alguém te pergunta assim, caraca, você no seu cronograma, você mandou o bloco F, e agora você está falando que o bloco pipiu está atrasado, mas que bloco pipiu é esse que não estava no cronograma? Aí você explica que na versão tal foi alterado o nome para o coleta, né, e isso vem documentado dentro do seu projeto, então, isso é importante, a documentação daquilo que a gente faz, a documentação daquilo que a gente exerce dentro do nosso programa, nós, como planejadores, precisamos sempre documentar aquilo, né, informações que vêm externas, informações diferentes, né, aqui deu uma diferença, porque, por exemplo, eu fui abrir, né, eu não vou salvar aqui, vou fechar aqui, ó, não vou salvar, né, o outro está salvo na minha área, close, no save, no save, no save, aí, quando eu fui abrir aqui, o... deixa eu só abrir, ó, pastar a turma de novo, né, não tinha as duas versões, então, tinha uma versão só, e está uma versão completa, isso a diferencia, porque quando a gente começar a analisar agora, mais para frente, começar a analisar custo, a gente precisa de versões diferentes para comparar, por exemplo, se eu quiser fazer-se uma análise de risco entre as, entre o cenário que a gente preparou, né, na atividade 1 e o cenário da atividade 2, eu não consigo, porque vocês não separaram em versões, tá, um modelo só, então, assim, isso é necessário até para a gente fazer novas avaliações, aqui a gente também permite, os pais permitem a gente fazer avaliação de custo, a gente não vai abordar isso dentro do curso, mas se vocês quiserem estudar no livro, também estão disponibilizando o que que é essas versões de custo, né, essas análises de risco, né, análise de custo, análise de feedback, análise de cenário, né, que são interessantes para a gente criar curvas de análises, né, ver, simular cenários de probabilidade, né, por exemplo, ah, eu antecipei essa atividade em 5 dias, mas poderia atrasar ela em 50 dias, né, então, assim, ah, se eu atrasar, qual o cenário? Se eu adiantar, qual o cenário? Aqui a gente tem análise de Monte Carlo, que é a análise globalística, qual é a probabilidade de eu atrasar ou de eu adiantar essa atividade, né, o cenário é mais pessimista, o cenário é mais otimista, né, e assim a gente vai por diante, então é importante a gente preparar sempre as versões, manter o histórico de versões, aqui a gente está pedindo uma versão a cada atividade, até a atividade 6, se eu não me engano, que a gente vai começar medições, aí em medições a gente vai salvando uma versão a cada nova medição, porque isso é o que é a praxe, né, a cada medição a gente salva uma coisa, porque vai fazendo alterações nas atividades. O bom é que sempre, toda vez que a gente houver uma grande modificação, alguma alteração no escopo, alteração na atividade, né, em atividades ou duração, custo, a gente sempre registre um novo, uma nova versão para documentar aquela atividade. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Aqui a gente corrigiu, porque eu não estava achando, né, o arquivo foi atualizado, né, a estrutura analítica de projeto principal foi mantida, vamos verificar aqui se a estrutura foi mantida, né, a estrutura por construção está aqui, foi mantida, e a estrutura por responsável, né, lembrando que toda vez que for fazer, finalizar, inserir atividades novas, tem que atualizar a estrutura, mas a estrutura foi mantida, né, e permanece aqui conforme solicitado. Vou passar mais rapidinho, que eu demorei bastante tempo falando sobre aquela questão de versões ali, mas vamos lá. Existe um módulo 10, né, agora renomeado como 26, criação de gráfico gigante, né, onde a gente vai verificar se o módulo 26 foi criado. Vamos lá, vamos ao módulo 26. Vamos abrir um módulo aqui. Eu tenho 25, 26 foi renomeado, beleza. O módulo foi renomeado, aqui é o módulo 26, é o módulo de cronograma, né, avaliação do cronograma, né, Eu acho que aqui tá faltando só o início e fim, deixa eu só verificar aqui, padrão, hum, não, não deve se tá certo, não, tá certo, o módulo tá correto, né, o calendário foi feito, o calendário tá aqui, né, ó, calendário, tipo, 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 esse tipo aqui, me pegou, mas esse tipo não tava aqui ainda lançado, mas tá bom, né, uma função adicional, vamos lá, pra gente usar isso pra outras coisas, eu usava pra outras coisas, pra definir algumas coisas, e me ajudar a filtrar em certas ocasiões, né, vamos lá, foram criados semanas e calendários conforme solicitado, vamos verificar os calendários, né, os calendários foram criados, dias comerciais, as semanas foram criadas, dias e horas comerciais, dias e horas comerciais, 24 horas, né, aqui tá, é, dias corridos, desculpa, dias corridos e horas comerciais, beleza, então as duas semanas foram criadas, e sucessivamente os dois calendários, beleza, vamos lá, não foram criadas exceções, isso é um adendo assim que a gente pode criar, né, nos Estados Unidos isso não é tão comum, porque eles trabalham 24x24, né, 24x7, não tem, não dando folga, então, enquanto tiver tempo, né, nossas atividades deveriam assim assim, né, dia a dia de trabalho, em campo, quando a gente precisa, a gente não trabalha, bota dois, três turnos, né, trabalha 24 horas, sete dias na semana, e não precisa isso, cada um, quem precisa descansar, é as pessoas, e a gente troca a atividade, continua rodando, né, em operações de turnos, que são operações contínuas, mas, por exemplo, no Brasil a gente tem uma questão de CLT, né, calendário, é, o acordo, né, da legislação de trabalho, que diz que a gente não pode trabalhar em dias especiais, dias de feriados, que são exceções de trabalho, e isso aqui a gente pode inserir, né, aqui, por exemplo, que dia, dia 15 de abril, 15 de novembro, que é um feriado brasileiro, você acrescenta, bota aqui, 15 de novembro, 2024, né, e ele vai terminar, 15 de novembro, né, deixa eu abrir aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né, propriedade, calendário, né, período, né, ele se repete, aqui, anualmente, years, né, repete, anualmente, então ele vai lá, e assim a gente cria uma exceção, para aquele calendário, aí, quando a gente botar aqui, e eu acrescentar isso, no meu calendário, eu venho aqui no meu calendário, dias comerciais, então ele contempla as exceções, e aqui não tem, está vendo as exceções, e agora eu vou acrescentar essa exceção que eu botei, no meu calendário, o dia comercial, e agora, o meu calendário aqui, eu não mostrei, mas eu vou mostrar aqui, é porque eu acho que não tem, não tem nenhuma atividade que passe até o dia 15, de novembro, ah, não, não tem, é que está começando a 22, deixa eu dar um zoom aqui, cadê, quero um zoom em novembro, 15 de novembro, que é o 15 de novembro de 2022, vou mudar aqui, 15 de novembro de 2022, beleza, eu vou abrir mais o calendário, que eu quero que eu mostre as semanas, eu quero que eu mostre as semanas, semanas, weekend, tá, ela mostrou, eu quero novembro de 2022, fevereiro, novembro de 2022, está mostrando as semanas, eu quero o 10, desculpa, eu quero o 10, eu quero o 10, aí aqui eu tenho novembro de 2022, maio, abril, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, 15, vou mudar só aqui nas exceções, que eu não, é novembro, que é 2022, 22, opa, dou um erro aqui no computador, mesma coisa, terminei 24, tá bom, não, terminei 22, desculpa, não, isso, tá, agora, vocês percebam que agora, não salvou? 15, 15, as atividades estão, por um dos dias, deixa eu só ver o calendário, né, o calendário estava dando dia corrido, nunca que vai funcionar, deixa eu pegar essa atividade aqui, que está, aqui, está acontecendo dia 15, de 90, está vendo aqui, só que ela está com calendário dia corrido, e agora eu vou mandar ela para o dia comercial 1, acho que é isso, e agora aquela atividade, ela passa a não trabalhar mais no dia comercial, deixa eu só ver se eu, vou ter o código certo, que está meio estranho, corridos e horas no meu comerciais, e agora no dia 15, ele dá uma folga, na atividade, não executando mais a atividade no dia 15, só ver que tem uma coisa errada na minha exceção, aqui está em inglês, eu estou com um pouco de dificuldade nessa transição dessa lição em inglês, aqui, aí a amostra do calendário, botei para mostrar a linha do calendário, essa atividade, deveria acontecer a atividade aqui, e aqui o finish dela está com um agente 3, e aí agora ele vai fazer que esse dia aqui é feriado, e vai jogar a minha atividade um pouco mais profunda, para frente, então isso aqui, para a gente que trabalha no Brasil, principalmente considerar os calendários, os feriados, é importante, eu que dei mole aqui na hora de considerar, porque a gente tem que considerar, quando que começa o feriado, e quando termina, eu considerei, eu botei só o início, eu não botei o início e o tempo, mas é importante a gente botar o início, de quando começa, aí ele estava iniciando às 8 e terminando às 8, então nunca teve vereado, aí agora ele está colocando sim, vereado num dia, do início das 00 horas, às 23h59, que é quando termina o dia, e agora ele sim, ele faz aquela lacuna, naquele dia de feriado, é interessante, como a gente está trabalhando com dados comerciais, a gente jogar todos os cronogramas, todos os feriados, e as exceções dentro do nosso calendário, para simular um ambiente real, mas vamos voltar aqui a validação, beleza, foram acrescentados o cronograma, existem atividades Ramos, vamos puxar aqui o modelo normal, eu vou deixar ali a bagunça que eu fiz, porque a gente não está avaliando, essas questões, e vou procurar aqui minha atividade de supervisão, a supervisão não está como o Hammock, lembrando que a Hammock, eu vou botar aqui, vou puxar o projeto inteiro, vou calcular de novo, agora eu não quero mais detalhado, lembrando que a Hammock, é uma atividade de supervisão, no trabalho, é uma atividade flexível, ela vai estender e diminuir, em relação àquilo que ela está atrelada, no caso aqui, deveria ser atrelado ao início, e o fim do trabalho direto, deveria, deveria existir, aqui por organização, por questão de organização, dois marcos, eu utilizo alguns outros marcos, marcos dentro de algumas fases, mas isso vai de cada um, seria início, início do trabalho direto, e término do trabalho direto, por quê? Isso vai me dizer, quando estão acontecendo algumas situações, porque às vezes, nem tudo vai precisar ser, assim, e elas não tem duração, elas são milestone, elas são marcos, então elas não tem duração, deixa eu até botar aqui, e a primeira atividade, que vai dar início aqui, vai ser, e essa vai ser a urbanismo aqui embaixo, vamos recalcular, eu acho que tem só um erro aqui, que eu fiz besteira, eu adicionei como, eu adicionei como sucessora, tá certo, e essa aqui eu adicionei como, não é sucessora, é predecessora, disse que eu errei, tá? Então vou botar aqui, e vou adicionar como predecessora, eu não lembro qual é, acho que é essa daqui, a última atividade aqui, acho que não foi o que fiz o programa, eu não sei o código, é a 42, né? Então vou adicionar aqui, é 42, código 42, que é esse aqui, adicionar 42, ah não, eu tô na atividade errada, volta lá em cima de novo, termo, adicionar 42, aqui na minha atividade, fica confuso, a gente vê por o número 42, porque tem muita atividade, e a gente precisa da identificação dos códigos, isso é importante, entendeu? Pra gente também, né? Até ali, vocês viram que teve dificuldade, porque eu precisava adicionar mais rápido, e não conseguia fazer, beleza, criei os dois marcos de controle do meu trabalho direto, o início do trabalho e o término do trabalho, e agora eu vou criar que essa supervisão aqui, deveria ser a supervisão do trabalho direto, né? Trabalho direto, trabalho direto, então ela vai ter como predecessor, né? Como predecessoras, vou botar aqui, porque não tem, início do trabalho direto, e término do trabalho direto, dizendo que este aqui é finish finish, e esse é início início, e essa atividade agora, ela não é mais duration, cadê aqui? ela não é mais duration, mas sim uma hamluk, é uma atividade de acompanhamento, e agora vamos ver a mágica acontecendo aqui, foquem aqui na parte de supervisão, né? E ela vai alterar, praticamente, né? Todo mundo é, beleza? Aqui ela tá puxando aqui, o planejamento, né? Ela começa, porque, ó, o início da atividade, não começa aqui, ela tá começando depois, então deixa eu só botar esse aqui, no início do projeto, com o planejamento assessor, e vai ficar mais bonitinho o nosso cronogramo, mais organizativo, beleza? e esse aqui, o encerramento, ele só termina depois, o encerramento só termina depois do trabalho, né? Então a gente vai organizar aqui, só pra ficar mais bonitinho, né? Nada, só pra gente ter uma noção lógica, daquilo que tá sendo feito e trabalhado, beleza? Agora o projeto tá aqui, tá pronto, e agora eu consigo acompanhar, vem aqui no meu trabalho direto, eu consigo acompanhar todo o meu trabalho, deixa eu só mostrar o projeto inteiro, que eu não tô mostrando aqui, né? Mostrar o projeto inteiro, peço perdão, meu irmão, tá ruim, né? Mas aqui a gente tem o projeto inteiro, né? O início do trabalho direto, supervisão aqui, porque essa parte de trabalho direto é justamente pra gente controlar justamente todo o projeto. Então aqui a gente vai alocar, né? Recursos de supervisão, né? Que vai acompanhar todo o processo dentro das atividades. Agora eu suponho que, por exemplo, como eu falei, ela é uma atividade flexível, suponhamos que essa atividade aqui agora, ela tenha 250 dias, eu tenho 250 dias, né? Vou mandar recalcular meu cronograma. Percebam que eu automaticamente, quando eu recalculei meu cronograma, essa atividade de Hammock, ela também se estendeu, né? Assim, mostrando que a atividade de supervisão vai ser estendida. Ou seja, o meu trabalho direto também vai se estender. O que que isso proporciona? Porque aqui agora, nesse momento, a gente tá trabalhando com custo. Mas, por exemplo, eu vou entender que o meu trabalho, o meu custo de indireto também vai aumentar, O meu custo, pelo carregar do tempo, eu vou aumentar. Então, eu não preciso ficar dimensionando aqui, ó, a quantidade de dias, porque ele vai puxar automaticamente. Isso é atividade Hammock, né? Permite a gente avaliar isso com atividades que vão ser de acompanhamentos, né? Ah, eu tenho que acompanhar uma atividade e tal e ela vai ficar aqui só pra marcar aquela atividade, se ela aumentar ou aumenta, se ela diminui ou diminui, né? Eu vou saber o quanto eu tenho de custo naquela atividade indireta, né? Que é uma atividade indireta, nesse caso aqui de supervisão, não é uma atividade direta, envolvendo a atividade, mas é uma atividade indireta que depende daquela atividade, né? Aqui, no caso, depende do meu trabalho indireto. Minha atividade de supervisão vai ser relacionada ao meu trabalho indireto, né? Esse item não está conforme, né? É só uma questão de ajuste, precisa ajustar, né? Ajustar ali a Hammock, você fez a atividade, mas não, ó, colocou a atividade que deveria ser a Hammock, mas não está correta, não está correta. Vamos lá. Agora a gente vai para os módulos auxiliares, né? O módulo 15, vamos abrir o módulo 15 aqui, a rede de produção, né? Que são as predecessoras e sucessoras, né? Eu até falei um pouco aqui quando eu estava fazendo a Hammock, né? Das predecessoras, das sucessoras e tal, das questões do sequenciamento, né? Deixa eu só voltar aqui uns três palcos atrás, que eu mudei a duração do negócio, e ficou uma duração bem chagada, a lápis, beleza. Beleza. Sequenciamento. Você fez um sequenciamento obrigatório, um atrás do outro, um depois do outro. Isso aqui, sobre o sequenciamento, é muito questão pessoal do modelador, do projeto, né? Do planejador que está fazendo a modelagem do nosso projeto. o spider, ele te permite nivelamento. A gente vai ver nos próximos capítulos, aí, nas próximas aulas, nivelamento de recursos, né? Então, a obrigatoriedade desse sequenciamento obrigatório, arbitrário, né? Que a gente chama, porque a gente está impondo o que vai ser assim, não reflete realmente o que a gente tem em campo. porque se eu tivesse a disponibilidade de fazer o bloco F e o bloco F aqui, ao mesmo tempo, eu posso fazer. Se eu tiver recursos, se eu tiver dinheiro, se eu tiver espaço, se eu tiver aquelas condições necessárias para fazer, eu vou fazer. Não necessariamente, eu preciso esperar os blocos A ficarem prontos para me começar o bloco F. isso é um sequenciamento arbitrário. Eu digo que vai ser assim, mas não é a realidade, né? Por isso, o nivelamento. A gente vai trabalhar com o nivelamento de recursos, a partir do momento que vocês estiverem trabalhando com o recurso. Nesse momento, vocês estão trabalhando com CPM. O ideal aqui seria que tudo acontecesse ao mesmo tempo. A gente está trabalhando nesse módulo como um módulo CPM, né? Critical Path Metal, né? E dizendo que a gente tem todas as condições mais favoráveis do mundo. Não dizemos nesse momento que as premissas não são, que a gente não tenha dinheiro, não tenha espaço, que todo mundo trabalha 24 horas por dia, a gente não tem limitações de nada, tem a quantidade exorbitante de pedreiro para botar, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, então, a princípio, o projeto deveria acontecer tudo no estalar de dedos. O único requisito que ele pede no caderno de estudos é que um pavimento seja depois do outro. E faz sentido. a gente não pode construir o telhado antes de construir as paredes, né? Até poderia, em certas situações que a gente constrói a parte e coloca o telhado por cima. Mas, usualmente, na construção civil, primeiro você constrói o alicerce, o chão, os pavimentos, as alvenarias, depois o telhado, né? Seguindo uma ordem lógica, aí, não arbitrária, é mais obrigatória, porque eu não posso construir primeiro o telhado antes do chão, né? Até porque não faz sentido. Isso é uma parte de sequenciamento que a gente tem que atentar. Que nem sempre a gente precisa arbitrar, né? Arbitrar certos sequenciamentos. Aqui a gente está dizendo que o pavimento tem que transportar um ano depois do outro. Depois da inspeção, a gente vai começar a transportar o outro. Isso aqui, nesse momento, vocês têm que fazer assim. Mas isso não é um requisito de obrigatoriedade. Vocês têm que entender isso nesse momento. Que é entender que isso vai de cada projeto e de cada pessoa que está planejando o seu projeto. Beleza? O sequenciamento foi feito, né? Conforme a criação, o módulo foi feito, módulo de rede, né? O módulo 20, né? Que é o criação requisito. Vamos ver qual é o módulo 20. Não lembro de cabeça. Ah, o atributos e atividades. Os atributos das atividades. É o módulo de preenchimento, né? Assim, eu aconselho sempre que você terminar de criar o módulo, ajustar, né? Ou bota aqui no ajuste todas as colunas, né? Ajuda o split e salva a nova versão do Gantt aqui, né? Corrente Gantt. Para que fique salvo bonitinho, entendeu? Mas isso é um toque pessoal meu. assim, toque mesmo, literalmente, em relação à organização e a visualização daquilo que a gente está avaliando ali naquele momento. Para que fique mais plausível e visível aos nossos olhos, agradável aos nossos olhos, aquelas informações e até mais fácil de leitura e entendimento. Mas o módulo 20 foi seguido conforme a gente solicitado. O módulo 25, módulo 25, módulo 25, módulo 25, O módulo 25 também foi criado, atividade crítica, onde a gente vai avaliar a criticidade do módulo. Ah, e aqui é o nosso famoso campo drag duration, né? Vamos ver se ele está criado com as fórmulas. Opa! 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 Ele não foi criado corretamente, né? Vamos lá. O campo drag duration é um campo de avaliação de criticidade do nosso cronograma. O quanto eu consigo otimizar o nosso cronograma sem que aquela atividade entre no caminho drag. Ele é baseado neste campo, no drag, que é uma fórmula que o Steve Devote e no livro explica sobre isso no livro base de vocês. Explica sobre isso, sobre a questão do drag, que é um cálculo matemático que explica quanto eu posso otimizar das folgas livres, das folgas totais para poder otimizar o meu cronograma sem que isso cause prejuízo à minha linha de criticidade do projeto. E esse campo drag duration pode ser criado é um campo percentual de fórmula que é criado através dos campos, da inserção dos campos. Vou botar aqui os campos, os campos duration, duration day, sobre, que é uma proporção, sobre o campo drag. And float ultra, vou botar todos os campos, que eu sempre esqueço onde ele está, mas ele está aqui, drag, drag day. Pronto. Agora, e vou mandar ele calcular no active gigante, beleza? Isso é uma forma que agora, quando eu mandar ele calcular aqui, agora ele vai calcular o campo se tiver essa informação, né? Como ele não está fazendo o cálculo ainda do drag, ele não está mostrando aqui, mas a gente vai ver isso mais à frente. Então, o campo precisa estar exposto certinho para que a gente entenda a nossa otimização do nosso cronograma quando a gente estiver trabalhando lá com otimização lá na parte de controle e monitoramento do projeto. A gente pode criar assim, diretamente no campo, como é por fórmula. A gente pode criar diretamente no campo, um campo calculado por fórmula, ou a gente pode vir aqui em fórmulas e acrescentar uma nova fórmula dizendo que o campo que eu quero representar é um campo que eu criei do usuário que é o drag ficha e ele vai ser igual ao campo duration day duration day man pelo campo drag drag day aqui é sobre o campo drag day e é isso e aí eu mando executar e fechar e ele vai executar isso aqui é uma redundância eu prefiro como é um campo automático e aqui eu posso dizer que ele vai ser toda vez que calcular o cronograma ele vai calcular toda vez que ele calcular custo ele vai calcular também o campo mas eu prefiro usar da forma como eu fiz que é um campo é um cálculo do campo não é um cálculo de forma que eu vou ter que executar uma vez ou outra então ele tem que estar sempre atualizado sempre finalizado certinho então eu sempre uso por fórmula diretamente dentro do campo eu vou anotar aqui mas o campo drag não está conforme solicitado quer ver aqui o módulo está correto o campo drag não foi criado não foi criado conforme solicitado foram encontradas ligações e sequenciamento já verifiquei isso sequenciamento e exatidade e agora a parte importante que é os lags vamos lá naquele diagrama de rede lá rede de produção e aqui a gente vê que algumas atividades deveriam apresentar um lag o que é um lag o que é um uma latência e aqui a gente tem a latência de 3 dias que é o distanciamento para iniciar a próxima atividade vamos botar aqui um distanciamento maior para ficar bem claro que essa atividade ela vai passar agora a ter 15 dias de latência e agora ela vai jogar bem para frente aquela atividade vai iniciar bem à frente aquela atividade esse é um tempo por exemplo em atividades de controle em outros programas a gente diz que por exemplo atividade de concretagem demora 30 dias não é a gente tem duração de no máximo um dia de concretagem mas tem um tempo de cura para iniciar a parte superior daquela laje de 30 dias de 29 dias 26 dias isso é uma latência entre uma atividade e outra para a gente começar a levantar de jogo tem que precisar esperar esse tempo do concreto curar para a gente começar uma atividade nova essa é uma latência uma latência real em certos projetos isso a gente vê em outras situações em outras ocasiões que a gente também precisa esperar um tempo até alguma documentação ficar pronta até iniciar uma outra atividade e aqui a gente está simulando isso também não vou verificar todas mas a gente já viu que ele entendeu o que é o lag ele colocou termina o início termina eu espero 3 dias e ele inicia após os 15 dias beleza eu posso usar um lag negativo que é antecipar aquela atividade vou antecipar e faço aquela atividade 15 dias antes daquela da montagem suponhamos aqui a gente está botando uma suposição mas isso também permite a gente antecipar certas atividades ok esse aqui aqui funciona não dá erro de cálculo em certos programas lag negativos essa antecipação em atividade em relação a outra pode ocasionar erros críticos graves dentro do seu planejamento e atrapalhar na conclusão do cálculo aqui o spider ele permite ele calcula não dá erro de diferença de cálculo então tranquilo pode usar à vontade mesma coisa a quantidade de lag se eu quiser botar 150 dias de lag eu posso botar e ele não vai errar o cálculo ele vai calcular tudo certinho dentro daquilo que eu preciso beleza e é isso a existência do lag é o último item que a gente precisava ter validado aqui nesse momento eu acho que foi não tenho mais o que falar assim o trabalho tem sido feito aqui a gente tem que atentar as siglas que faz sentido para você que está lendo faz sentido para você que sabe o que significa as vezes quando a gente bota atividade aqui a gente tem que se atentar que outras pessoas também vão estar lendo o nosso cronograma vão estar lendo nossas atividades e as vezes a gente precisa ser mais claro possível em relação aos marcos a gente usa eu gosto de utilizar marcos sempre entre atividades entre os pacotes principalmente aqui por exemplo pacote de trabalho direto entrega do pavimento um entrega do pavimento dois que são pacotes que a gente está entregando eu não vou chegar no micro controle que era chegar aqui entreguei o bloco um início entregui o bloco um então está bom vou anotar como marco para comunicar todo mundo vou anotar que eu terminei o bloco dois isso aqui vale em alguns tipos de entregas mas o marco sempre é bom para a gente botar quando a gente está entregando iniciando aquele pacote terminando aquele pacote que é uma forma da gente controlar aquele objeto ali aquele objeto entregável que a gente está trabalhando como AWP aqui no caso WBS como a gente entregar o nosso pacote a gente vai estar entendendo que aqueles marcos representam as nossas entregas aqui que vocês estabeleceram na EAP de vocês então esses marcos vão representar quando eu vou entregar quando eu vou iniciar quando eu vou terminar isso facilita até a questão de planejamento às vezes você está trabalhando num projeto de duas três mil linhas isso facilita a parte de organização do projeto e localização de marcos de entrega porque às vezes você tem aqui uma atividade você olha aqui esse pacote dá para entregar deixa eu botar aqui o cronograma aqui para a gente ver o início e fim tal eu quero com ele com quatro início e fim ah não tem início e fim aqui não tem eu quero início e fim aqui fim e o início então aqui eu tenho marco beleza início e fim daquela atividade entregadas mas possa ser que aqui dentro eu tenho uma atividade né que é publicar na web vou botar aqui uma atividade e ela tem duração ela só ela tem duração aqui eu vou botar muito maior do que eu tinha esperado né ela vai iniciar com o link na de cima deixa eu só pegar o código da de cima aqui na 6 ela tem início e início termina da 6 cadê a 6 deixa eu organizar pelo código fica mais fácil até que ele não mudou o código deixa eu achar o número 6 aqui achei o 6 ele tá início e início só que eu quero botar essa atividade com lag né aproveitar que a gente tá falando de lag vou tá com lag de 300 dígios percebam percebam que agora minha atividade foi lá pra frente mas não é a realidade né quando eu boto aqui ela não tá sendo entregue nesse período assim real né a gente tá com um período aqui menor né que ela inicia aqui né início o término aqui o término aqui ela inicia ela vai tá quase não sei deixa eu botar aqui duration aqui pra gente ver a duração ela vai tá com 29 dias né 29 dias de trabalho iniciando no dia 12 termina dia 27 do ano que vem 23 27 do ano 2023 então assim não é a realidade da nossa entrega é porque essa daqui é uma atividade que eu criei né ou que foi alguma coisa que a gente vai publicar que vai vender que a gente dá uma atividade que tá solta que não faz parte do trabalho direto né uma atividade que a gente botou no programa só pra controlar e isso assim é interessante a gente determinar o que que realmente o que que é início o que que é término o que que não é término essa atividade aqui pode passar depois a gente pode entregar depois acontece muito no meu dia a dia de trabalho é que por exemplo eu tenho que terminar uma certa trabalho um trabalho direto e tenho que entregar a documentação posterior não sei quando então eu tenho dois marcos início e término e o posterior aqui que é o término da entrega da documentação então essa atividade aqui como se você entrega da documentação teria que se chegar nesse marco final e aí a gente pode acompanhar pra ver se ela tá chegando no marco se eu consigo entregar antes do marco entregar quando vou entregar isso é pra gente pensar sobre os nossos planejamentos sobre aquilo que a gente precisa controlar sobre as nossas atividades o que a gente tá trabalhando dentro do nosso projeto eu acho que é isso falei pra caramba falei bastante a gente deu uma atrasada por causa de certos algumas equipes mas o trabalho tá bem adiantado do sino sim tá bem dentro daquilo que a gente tá pedindo nas atividades então é isso é só seguir continuar fazendo atentar-se a isso que a questão assim não é questão de erro de planejamento mas é uma questão de usabilidade e de limitações que as ferramentas que alguns trazem né do meio corporativo pra dentro da ferramenta e que não é realidade dentro da ferramenta a ferramenta tem que a gente fazer várias coisas pensar de várias maneiras diferentes montar um planejamento real real e realista pra aquilo que a gente precisa o que acontece nesse planejamento aqui é que a gente vai fazer as coisas muito mais rápido a gente vai ter um planejamento super dimensionado um planejamento com o tempo muito mais mais assim mais otimista pra certos pontos pessimista porque a gente vai tá botando um custo muito mais elevado né uma alocação de carga uma ociosidade isso vai causar alguns problemas no nosso dia a dia de trabalho beleza eu acho que é isso vamos até a próxima aí tchau